Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião sai em defesa de DJ Ives pela primeira vez Vem entender este caso, mas antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe a história de Reno Poeta Um dos maiores compositores do Norte e do Nordeste Caso você não ouviu este vídeo, vou deixar o link aqui em cima no card Pra você clicar e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante Pois é, pela primeira vez que Xande Avião sai em defesa de DJ Ives em entrevista Como vocês sabem, DJ Ives está há mais de mês preso por agredir sua ex-esposa Pamela Holanda E também DJ Ives era o produtor oficial de Xande Avião Ele que fazia ali as coisas acontecerem E Xande Avião deu em entrevista e falou que está muito sentido com tudo isso que aconteceu com DJ Ives E ele teve que se reinventar novamente Eu vou ler um pouco aqui da entrevista pra vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Porque isso está rendendo muito E aqui rapaziada, a reportagem fala o seguinte Xande Avião desabafa sobre DJ Ives Pra mim foi muito difícil, é um amigo, fecho aspas Xande Avião considera a superação digital Música que lança logo mais à meia-noite um divisor de águas Ainda abalado com o caso envolvendo seu amigo e ex-produtor musical DJ Ives O forrozeiro quer seguir com a vida e colocar um ponto final nesse assunto Pra isso disse que precisou se reinventar Entre as mudanças, a principal foi voltar a produzir suas próprias músicas Após sete anos de parceria com o DJ Em entrevista exclusiva ao Splash, Xande falou pela primeira vez A imprensa sobre as agressões de DJ Ives à mulher Pamela Holanda Levando o músico à prisão em julho Entre aspas, falando como Alexandre e não como o cantor Xande Avião Pra mim foi muito difícil, porque é um amigo Um cara que estava colado comigo quase 24 horas por dia Pegou todo mundo de surpresa, disse Xande Avião A parceria com Zé Vaqueiro é o primeiro síngulo do EP Viva la Vida Que ele deve lançar ainda em agosto Com uma espécie de slogan do novo projeto Xande tem usado nas redes sociais frase como É o comandante no comando Entre aspas, a gente teve que tirar a bunda da cadeira e começar a pensar Ver que existem outros caminhos E se reinventar e provar que a turbina e o combustível do avião sou eu Modernidade à parte, esse trabalho não tem só meu dedo, tem meu corpo inteiro Disse Xande Avião Gravando em junho, antes dos vídeos das agressões virem à tona O EP foi todo regravado sem participação de DJ Ives Dessa vez, Emmanuel Dias, que já trabalhou com Xande na época do Avião e do Forró Ajudou o forrozeiro nas produções de algumas faixas Entre aspas, a maior parte delas eu fiz 100% Conta o cantor Xande que atuou como produtor musical no início dos anos 2000 Quando criou o Aviões Descreve a nova rotina sem o antigo parceiro DJ Ives Digamos que eu tive que voltar a trabalhar de novo Porque eu só chegava para cantar O DJ cuidava de tudo Só falava Xande, faça assim e assim Seguir adiante foi preciso, mas não foi fácil Além de ter que repreender fundamentos de produção musical Xande precisou de tempo para assimilar o ocorrido Entre aspas, ele falou novamente Até mesmo no ensaio, a banda também estava meio desanimada Nos primeiros dias, porque eram 7 anos de convivência e de produção Mas acho que a gente vai se acertar sim A vida segue e vamos à frente Respeito pelo trabalho do DJ Ives Xande defende que não se joga fora o trabalho anteriormente feito pelo DJ E destaca a importância dele para o sucesso do forró Entre aspas, vejam só o que Xande Avião falou aqui Prestem bastante atenção Ele errou feio, a gente não pode tirar a culpa dele E está pagando por isso Mas ninguém pode apagar o talento do cara também O que ele fez no forró é fora do comum Tanto que tem várias pessoas seguindo o que ele vinha fazendo Isso aqui que Xande Avião acabou falando E ainda continuando, a reportagem fala assim Para lá vir, o forrozeiro promete uma sonoridade que vai agradar também os fãs mais antigos Que reclamavam a pegada muito eletrônica de DJ Ives Entre aspas, depois da música com a MC Duny O sucesso não pode se apaixonar Alguns fãs começaram a me chamar de MC Xande Dizendo que eu estava perdendo a essência do forró Agora ele diz ter conseguido juntar a febre do piseiro moderno Com a pegada tradicional do forró dos aviões Aí a galera que estava pedindo chegou a vez Entre aspas, eu não estou voltando ao que eu fazia inicialmente Até porque tudo mudou Vou tocar meu forró do jeito que eu tocava Com uma pintadinha do piseiro Isso aí que ele ressaltou Mas a mudança segundo o cantor não tem como objetivo Se deslocar do som consagrado pelo antigo parceiro O comandante por sinal admite a influência profissional De DJ Ives na sequência de seus projetos É lógico que meu novo trabalho Eu fiz coisas que ele faria Tentei pensar como Ives Não quero fugir do som que ele ajudou a criar O que ele fez totalmente errado Mas a obra dele a gente não pode apagar O cara é talentosismo totalmente fora da curva Então a gente vai continuar a fazer o som Porque é bom E continuando aqui a reportagem falou assim Além de toda a reprogramação artística A Xande também precisou agir como empresário No caso de DJ Ives O DJ era um dos artistas da Vibe Escritório que o cantor abriu para cuidar da carreira de nomes Como Zé Vaqueiro e Natan No mesmo dia das revelações das imagens Das agressões Ele anunciou que DJ Ives seria desligado da empresa Entre aspas Foi muito difícil Mas infelizmente era o que eu tinha que fazer Um dia quando ele sair Ele vai entender porque ele fez errado Isso não admito Independentemente de ser meu amigo E meu produtor Poderia até ser meu pai Eu não aceitava violência contra a mulher Nunca briguei com ninguém E não acho que é assim Que se resolve as coisas Se fosse para fazer de novo Eu faria E aqui rapaziada A Xande Avião acabou destacando Mais algumas coisas Que vale muito a pena Vocês ir lá E ler Mas com atenção Que eu vou deixar o link aqui na descrição Mas como vocês viram aí Querendo ou não Xande Avião Nas palavras dele Ele defendendo o DJ Pelo aquilo que ele fez Não Defendendo o DJ Pelo profissional Que ele é Como a gente sempre vem falando aqui no canal Pelo aquilo que DJ Ives fez Agressão contra a mulher Sim Foi algo muito sério E ele está pagando Pelo aquilo que ele fez Mas pela parte profissional Convenhamos que o cara É muito bom Mas enfim rapaziada O que foi que vocês acharam aí Da atitude de Xande Avião Deixe aqui embaixo nos comentários Seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Eu espero vocês no próximo Tamo junto E a qualquer momento Tchau